Música Você sabia que aqui na estofaria Aventurele Além de você poder estofar o seu sofá, a poltrona Você também pode comprar peças prontas A estofaria Aventurele tem algumas peças à pronta entrega Como esse sofá Chester que eu estou sentada Esse que tu está sentada, não é Joyce? Isso Puffs, bergers São peças que ou são feitas aqui, não é Joyce? Isso Ou que são recuperadas e que vocês compram em leilões Isso mesmo Não é? Aqui você encontra também bergers prontas Não só de couro, mas também em tecido Também em tecido Não é? São muitas peças já prontas para levar para casa, não é? Para levar para casa Já para formar todo aquele ambiente que a pessoa quer formalizar Com a berger, com o chester fio, com o chester fio em couro Com o chester fio em tecido também Que a gente tem bastante veludo Tem um de veludo azul que vocês estão vendo agora nas imagens Que é maravilhoso São várias peças à pronta entrega e com um preço muito justo, não é? Isso mesmo Que faz jus assim, ó gente O preço deles é muito bom em relação ao trabalho maravilhoso que eles fazem É bastante qualidade e excelência Além disso, gente A sofaria Venturini recupera os seus móveis Ou então se você tem um sonho de um sofá Que não conseguiu encontrar pronto A sofaria Venturini faz, não é? Vamos realizar o sonho É, nós já estamos planejando um, não é? Já Gente, para você que tem a sua casa na praia A sofaria Venturini vai até você Nos finais de semana O pessoal da equipe aqui da sofaria Venturini Está no nosso litoral para poder atender os seus clientes Isso Não é, Joyce? Isso Então é só marcar que vocês vão Em qualquer praia aqui do nosso litoral norte, não é? Isso Podem recolher já o seu estofado Trazem para cá, fazem, entregam na sua casa Ou então vão trocando já ideias por WhatsApp Isso Não é? Pode mandar um WhatsApp Eu vou mandando a foto do tecido, da cor Qual a ideia O que a pessoa quer trocar Porque às vezes a pessoa também quer trocar o modelo do sofá Quer trocar também a parte da espuma Aquela parte da pecinta Você lembra que eu falei bastante Acho que o pessoal não troca a parte da tela Só para quando chegar na época do Natal, das férias Já está tudo prontinho Joyce, para o nosso litoral, qual é mais ou menos o prazo de entrega de vocês? 20 dias 20 dias? 20 dias? 20 dias Então, ó, corre Não deixe ir para a última hora Porque o final do ano já está aí Agora começam esses feriados Que a gente adora pegar uma estrada E ir para o litoral para curtir a casa E é bom que esteja aqui no fim de ano, não é? É verdade Então, assim, ó Estofaria Venturini Aqui na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama E no litoral A Estofaria Venturini Vai ao seu encontro nos finais de semana É só ligar Ou mandar um app Para marcar um horário E chamar a Estofaria Venturini Que ela está aí para fazer o melhor atendimento Muito obrigada por hoje, Joyce Semana que vem É claro que a gente está aqui Obrigada